Televisor 4K de 50 polegadas ou 49 polegadas, qual comprar? Qual é a melhor marca? Fica aquela briga entre Samsung e LG. O que eu posso definir para você é o seguinte, a melhor qualidade em 4K é realmente Samsung LG. A Samsung leva uma vantagem, ela tem o melhor 4K no Brasil hoje, no mundo na verdade, leva uma vantagem sim no 4K, mas você tem que dosar o preço. Outros modelos de outras marcas valem a pena se estiverem com o preço muito abaixo. Por exemplo aqui, a gente pega essa da TCL e comparado com a Samsung, ela está R$ 300 mais barato e com a LG ela está R$ 400 mais barato. Vale a pena repensar por R$ 400. Então, vamos falar dos modelos aqui e o que eu posso dizer? Se você quer o melhor em 4K, você vai ter que comprar Samsung ou LG. Se você comprar outra marca, você vai estar abrindo um pouco mão de qualidade em questão de 4K. Se você não comparar, por exemplo, você nunca vai olhar um 4K da Samsung, tudo bem, não interessa. Mas se você for comparar, você vai perceber que a Samsung é realmente superior. Então, esse vídeo aqui é baseado em reviews, análises de quem comprou. Então, a gente vai ler aqui as análises. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Enquanto eu vou lendo as análises, eu vou dar um foco mais nas análises negativas. Porque análise positiva tem um monte. A gente quer saber quem reclama e por que reclama. Porque é muito importante a gente não fugir dos problemas, entendeu? A gente tem que saber o que deu errado. Não pode esconder as coisas e pensar que tudo é um mar de rosas. Toda marca pode ter efeito. Todo produto pode ter efeito. Aqui nós achamos a primeira análise negativa de uma compradora. E ela diz o seguinte. Efetuei a compra da TV de 50 polegadas, 4K. Um mês após a compra, a TV começou a apresentar defeito. Busquei a TV, foi trocada a placa flash. Então, ela trocou uma peça da TV na assistência. Fomos até a assistência técnica e a assistência não estava recebendo TVs. Então, ela teve um segundo problema. Ela teve que ir de novo na assistência. E aí, trocou de novo a mesma peça. E até hoje está esperando o reembolso. Então, ela teve problemas, defeitos podem acontecer, tá? Tudo bem. Mas aqui a gente tem um monte de avaliações positivas. A galera é elogiando muito. E vamos procurar uma... O que nos importa aqui são as avaliações negativas. Não porque a gente odeia a TV ou a gente não quer que você compre o TCL. Mas sim, porque eu estou recomendando que você compre o TCL. Só que eu quero saber quais defeitos ela tem. E a gente tem que ver as proporções. A maioria das pessoas estão elogiando. Mas tem sempre os defeitos. Vamos ver quais defeitos são, tá? Assisti por 9 dias, começou a desligar sozinha. Isso é defeito. Pode ser um defeito naquela... Na... Isso pode ser um defeito na fonte. Pode ser um monte de outra coisa, tá? Então... Enfiaram peça com defeito. Pediram outra placa, mais 9 dias. Então, pegou o dinheiro e comprou uma Samsung. Isso é importante. Eu vi que a TCL não tem problema em devolver o dinheiro. É a segunda pessoa que pediu em reembolso. Ok. Legal, tá? Vamos procurar mais avaliações aqui. Positivas e tem uma negativa. Comprei uma TV TCL na loja. Quando fui ligar, ela estava quebrada a tela. Isso não é defeito, tá, galera? Isso é problema da loja. É alguma coisa no transporte. Não dá pra culpar a empresa por uma TV quebrada. Isso é responsabilidade da loja, tá? E deve ser resolvido rápido. Você tem que ligar lá e exigir que resolva. Então, estamos vendo aqui bastante análises positivas. Vamos ver mais defeitos. Pronto, mais um aqui. Trava. Dá erro no YouTube e na Netflix. Primeira pessoa que reclamou disso. Problema na imagem. Pode ser algum defeito de software. Ou pode ser um defeito de hardware. Tem que levar pra assistência. Ou trocar, tá? A entrega foi super rápida, mas a TV decepciona. É, você tem que ir atrás, cara. Não pode deixar assim. Mas esse é um defeito bem atípico. Não é normal. Produto de ótima qualidade. São imagens tudo perfeito. Recomendo, pois não apresentou nenhum defeito que fosse necessário encaminhar para a troca. Estou satisfeita com a aquisição. Então, pelo que eu entendi, apresentou algum defeito? Porque ela disse que não apresentou nenhum defeito que fosse necessário encaminhar para a troca. Então, será que teve algum defeito? Porque ela deu 4 estrelas. Pode ser. Não sei. Não deixou muito claro. Então, é isso que eu digo. Tem gente que tem uma experiência muito negativa e tem gente que tem uma experiência muito positiva. Comprei para assistir minhas séries na Netflix, porém a Netflix não funcionava. Muito chato. Me arrependi da compra. Se pudesse, trocava por uma LG. Beleza. Então, a gente viu, acho que duas reclamações por hardware, né? Uma reclamação por software, uma tela ou duas telas quebradas. É padrão, tá? De tantas avaliações, acho que 5 ou 6 foram negativas, tá? Vamos colocar 7, 8, tá? Ainda é uma proporção boa, né? Não achei que tiveram problemas para resolver os defeitos, né? A empresa devolveu o dinheiro e vale a pena, como eu falei, se tiver um preço bem abaixo das outras duas, né? LG e Samsung, que na minha opinião são as melhores, vale a pena pegar uma TCL. E aí nós temos esse modelo aqui da LG 4K com 49 polegadas. Ele vem com a inteligência artificial que você pode conversar com a TV. Eu comprei uma TV dessas, mas tem uma pegadinha, tá? Ela não vem com controle para você conversar com a TV. Você tem que comprar ele separado. E aí, então, você tem que pagar 300 reais um controle. Eu não comprei, achei um absurdo, tá? Eu uso o controle que veio com ela, que não dá para falar com a TV, mas é um controle igual das outras Smart TV, né? Aqui tem a Netflix, tem o Amazon Prime. Só que a função que é legal, que você conversar com a TV, você não consegue, porque tem que comprar o controle. Isso é um absurdo. A LG esconde essa informação, mas não vem realmente, junto com o produto, o controle para usar a principal funcionalidade dela, que é conversar com a TV, tá? Aqui, ótimo produto. Só um detalhe que incomoda. O produto é muito bom, a única coisa que tem que reclamar é o fato de que, para usufruir de todos os recursos mesmo, toda a inteligência da Smart TV, você tem que comprar o controle Smart Magic por voz. É, não é só você que reclama, eu acabei de reclamar disso. Mas tem um detalhe, não é assim, toda a inteligência da Smart TV, na verdade é assim, ela tem um recurso adicional que é conversar com a TV. Se você quer controlar a TV por voz, você tem que comprar o controle. Mas não vai ficar faltando assim, ah, a TV da LG não é tão completa se não tivesse controle como a Samsung é. Não, ela vai ter todas as funções, só não vai poder conversar, cara. E o mouse, o controle ele vem com o mouse especial, então é mais fácil de controlar. É uma vantagem, é um upgrade, mas não significa que ela perde para as concorrentes com o controle básico, tá? TV atendeu todas as expectativas. Muito boa, adorei, só faltou o mouse que o controle. É, tem que reclamar disso mesmo, tem que expor para a LG mudar isso, cara. Mandar uma TV sem o controle, principal, né, que é uma vantagem, tu compra a TV pensando nisso, complicado. Essa TV aqui, cara, não tem avaliações aqui, não tem muitas, né, vamos ver. Ela tem sete avaliações, mas essa aqui é uma unanimidade. Ela é a televisão mais comentada da internet no 4K brasileiro. Eu participo do Pelando e toda hora tem pessoas perguntando desse televisor. Então dá uma olhada na internet, você vai ver muito review positivo. E a dúvida é sempre entre essa e o modelo da LG aqui. Então qual é melhor? Na minha opinião, como eu falei, a Samsung leva vantagem, mas depende muito do preço. LG e Samsung são parecidos nesse nível de TV. Qual tiver mais barato você leva, essa é a minha opinião. Porém, se a TCL tiver muito mais barata, ela passa a ficar atraente. Então tem que ver tudo isso, tá? Tem que ver muito o preço, dosar todas as coisas. Mas é isso, a minha opinião é essa. Se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu tenho um vídeo sobre TV de 32 polegadas, 39, 40 polegadas, 43, HD e Full HD. Então tem 3 vídeos aí e eu vou deixar na descrição para você ver o de 32 polegadas. Aí tem outro vídeo que é de 40 e 43 polegadas Full HD, 43 polegadas 4K. E agora nós temos 49 e 50 polegadas 4K. Acompanha aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante para mim. Me motiva a continuar no YouTube e vamos chegar juntos aos 30 mil inscritos. Valeu pelo apoio e fui!